E aí galera, aqui quem fala é o Chris e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês se realmente vale a pena ou não jogar Tree of Savior em 2023. Pra começar eu queria concluir que depende, depende do que você quer com o jogo. Por exemplo, eu conheço somente dois tipos de jogadores, o primeiro é o PVE, que é os jogadores mais casuais que preferem fazer quests e só upar até o level máximo e fazer as quests, matar os boss, jogar só pra matar monstrinho, esse tipo de coisa. Eu acredito que eu me encaixo nesse tipo. Já tem o segundo tipo de jogador, que é o que prefere upar até o máximo, pegar os melhores equipamentos no intuito justamente pra ir pro PVP e... E é isso, PVP, pronto. Jogadores pro PVE e pro PVP. Pelo menos eu só conheço esses dois tipos de jogadores. E nesse vídeo eu vou explicar na prática se dependendo desses dois tipos de jogadores, se realmente vale a pena. Primeiro, vamos começar com personagens... Por exemplo, aqui eu tenho quatro personagens. Quando você entra no jogo, a primeira coisa que você vê é isso aqui, tudo que você tá vendo. Aqui eu tô vendo... Aqui eu tenho quatro bonecos. Esse aqui eu criei, esse aqui tá level 12, mas eu não vou jogar mais nele porque... Eu errei porque, assim, atualmente o jogo, ele tá facilitando muito. Tipo, ele tá dando equipamentos já pra tu não ter nenhum tipo de dificuldade, tipo, nos boss. Tipo, por exemplo, aqui tá dando muito status e, tipo, eu consigo matar os monstrinhos com um hit, tipo... Eu, pelo menos, acho isso meio... Paias, tá ligado? Só que... Assim, por exemplo, com esse boneco... Eu, aqui ó, dá pra ver aqui que todos esses equipamentos aqui eu consegui só matando os bichos, tipo, eles droparam. E é isso. Com esse boneco aqui, o meu intuito é ocupar ele até o level máximo. Pra... É, o pai ele leva o máximo somente usando os equipamentos que o próprio jogo tá. E, já esses dois aqui, por exemplo, esse level 374, ele também tem uns equipamentos que o próprio jogo deu. Mas, é, tem uns equipamentos que... Tem umas armas que eu também consegui dropando de monstros. Tipo, esse aqui eu consegui de um certo boss. Acho que foi de um boss, se eu não me engano. Esse aqui também... Não, esse aqui também não. Esse aqui, ó. Todos os equipamentos aqui, ó. É... Foi tudo que o próprio jogo deu pra mim. Tipo... Isso meio que mata a vontade de... De... Do jogador. Porque... Não tem o... O desafio de... De... De querer subir, tá ligado? Tipo, tu mata os... Chega nos boys e mata tudo de... De um hit. Tipo, qual é a graça, tá ligado? Ah... 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 Vamos começar. É... Começar com esse aqui. Aí depois eu vou trocar pra personagem de mais alto. É... E depois eu vou com o meu mais alto, que é o de 440... Level 449. É... Vou jogar um pouquinho nesse pra... Explicar pra vocês como que tá... O jogo, tipo... No início de... No início, assim... Tipo, level 80 ainda tá no início. É... Aqui... Pronto. Aqui a gente já chega na cidade principal do jogo, que é... Claypeda. Claypeda. Acho que é assim que se fala. Aqui, ó. Por exemplo. Na hora que tu começa... Na hora que já chega no jogo, aí o jogo já te dá... As recompensas diárias. Deixa eu ver o que é que aqui me deu aqui, do primeiro dia. Isso aqui é... É... Bobagem. Isso aqui é... É pra jogar... É... Por exemplo, quando tu passa muito tempo sem entrar no jogo. Quando tu entra de novo, o jogo já te dá isso aqui. Que é... Joga... É... Jogadores que já... Já tem jogado. Por exemplo. Eu tenho... É... Atualmente eu tô com 370 horas de jogo. Então... Meu que é um... É... Bastante. Tipo, acredito que seja pelo menos o bastante pra eu explicar pra vocês como que tá sendo... Como que tá o estado atual do jogo. Aqui... Aqui é só... Tipo... Bobagem. Depois eu vou abrir pra vocês. Isso aqui eu não sei o que é. Vamos ver agora. Ah, é mais coisa. É besteira. Bobagem. Ó. Aqui a gente... Aqui a gente pode ver que... Aqui o jogo a gente controla nas setinhas. Eu acho isso... Da hora. Tipo... O jogo... Esse jogo em si é... É pra... É pra... Ser meio que sucessor do... Do Ragnarok. E na minha humilde opinião... Eu acredito que... Ele fez a parte dele. Tipo, realmente... De certa forma, parece Ragnarok. Eu acredito que... Tipo... Eu meio... Eu mesmo já joguei muito Ragnarok. Tipo... Quando eu era criança, adolescente. Tipo... Foi o jogo que eu mais joguei, se eu não me engano. E... Eu acredito... E pra mim... Esse jogo em si... É considerado, sim... Um sucessor do Ragnarok. Tipo... Agora eu tô jogando... Já é tipo... Nove, dez horas da noite. E dá pra ver que... Atualmente... Pelo menos... Eu não sei se... Nos outros dias. Mas eu tô no... No servidor... Sul-americano. Que é... É... O latino. É... Aqui... Ah! Pronto! Tem o canal 2. Vamos ver. Vamos... Vamos pra lá. É um... É... Aparentemente que é o... É o servidor que está mais lotado, né? Vamos ver se realmente tá. Aqui é porque... Ainda tá em tema de Natal. Então... Pode ser que... Opa! Vamos ver. Tem... Ó! Até que tá tendo... Até que tem... Players ainda. Jogando. Eu acredito que... Por exemplo, pra quem quer... Jogar pro PVP. Pode ser que realmente... Tenha jogadores. Ó! Tem até bastante jogadores. Tá travando, mas é porque... Eu não... O meu PC é... É um pouco fraco ainda. Mas vai dar certo. A gente... Eu tô tipo... Eu tô gravando esse jogo... Todo... Todo no improviso. Tudo que eu tô falando aqui. É... É no improviso. Aqui, ó. Mostrar pra vocês... Isso aqui... É... Por exemplo, quando você... É... Por exemplo, aqui... Deixa eu mostrar... É isso aqui. Eu acho que é isso aqui. É... Só um momento. Quando você... Quando você... Completa... Essas... 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 Acho que é aqui. Tem umas missãozinhas que você completa... Tipo... Você explora... Ou você chega num próprio... Rank, assim... Do jogo. Você meio que... Aparece aqui automaticamente. Eu nunca apareci... Porque... Enfim... Eu meio que nunca fui atrás. Mas... Aqui, ó... Tem bastante... Não tem bastante, né? Aqui é o jogador... Rank 1. Se eu não me engano... Ainda dá pra ver até alguns GMs aqui. Se for... Vamos tentar encontrar... Acho que a gente não vai encontrar agora, né? Ah, besteira. Então... Vamos... Vamos pra uma quest. Deixa eu ver aqui, ó. Nos itens. Aqui, ó. Tipo, eu tô level 80, mas eu tô usando... É... Equipe de 40, de 75. Porque... Tudo que eu tenho aqui... Foi tudo dropado... Do... Dos monstros. Por exemplo, isso aqui, ó. Esse item aqui. Isso tudo é de missão. Isso aqui serve tudo pra... Eu passar logo de leve. Sendo que eu não quero isso aqui. Eu... Provavelmente nunca vou usar, na verdade. Isso aqui. Porque... Eu quero roxar esse personagem somente... Na raça mesmo. É... Vamos passar pra... Pra... Fazer uma quest aqui. Só de exemplo. Pra vocês verem como é que tá o... O estado atual do jogo. Acho que esse aqui. Pronto. A gente tem que ir num... Mausoleu. Vamos lá, pobre. O que é que tem pra nós? Ah, não. Tem que ir no teleporte. Teleporte... Ah, o... Ah, vou mostrar uma coisa. Dinheiro aqui... É... A gente consegue... É fácil, assim. Tipo... Não... Ó... Olha aí. Tem uns... Aqui é... Tem as animações. Da hora. Eu gostei, hein. Ó, por exemplo. Essa roupinha que eu tô. Esse vestidinho azul. É... Tipo, eu consegui ir juntando... Com o dinheiro. Foi... Acho que foi uns... Cinco a... Cinco a dez milhões. Tipo... Juntar dinheiro aqui... É poss... Tem como juntar dinheiro. Mas... Tem... Itens... Tipo... Asas, por exemplo. É... É muito relacionado. Peraí, deixa eu ver como é que chega aqui. Eu esqueci. Ah... Acho que é aqui, né? Pronto, é aqui. É só clicar aqui. Não, é aqui. Não sei lá. Ah... É... Episódio 4. Eu tô no episódio 4 no momento, tá ligado? Ah... A gente tem que vir pra cá, né? Beleza, vai dar certo. A gente vem aqui no teleporte. A gente usa. Episódio 4. Eu vou pular direto pra cá. Eu vou fazer... Um ou duas missões nesse personagem. Aí eu vou... Eu troco por level... Por personagem de level 300. É... Pra fazer uma missão lá pra vocês verem como é que é um person... Como é que é as quests de um personagem de level 300. Tipo... Vocês vão ver que tem uma discrepanciazinha. Porque, por exemplo... Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. As skills aqui, ó. São... São... São na... Você pode configurar... É que nem como se fosse no LOL, tá ligado? Tipo... Aqui, por exemplo. É o Q, W, E, R... Aí, tipo... Aqui é tudo no teclado. Tipo... Você controla na seta. Somente na seta. E as skills são... As skills são... Tipo... É padrão. É... Usar o buff aqui. Deixa eu ver... Acho que tem que ler. Aqui tem não, né? Beleza. Ó... Dá pra ver... Tipo... Eu... Eu não tô forte, assim... Porque eu acho que... É... Porque eu tô fortinho. Eu tô fortinho pro... Para a área que eu tô aqui, na verdade. Tipo... Ó... Por exemplo... Tem umas skills básicas que eu não consigo matar... De primeira. Eu acredito que isso seja até bom, porque... Por exemplo... Porque... Eu acho que matar todos os montes de um hit só... É meu... Baia, tá ligado? Ó... As skills são bem animadas. Eu... Ó... Aqui, por exemplo. Aqui... Eu gosto de... Das skills desse jogo. Eu tô... Por exemplo, aqui... Deixa eu mostrar... É... Eu acho que é... Ó... Ainda eu tô na segunda classe. A primeira é... É... Svordman. Você começa com Svordman. Aí eu peço somente... O... O... Que é isso. O Trust que eu tô usando. E... 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 Sbuffzinhos. Que é... É... Tudo bom. É padrão. Quem quer ter... Sbuffzinhos. É... É... Vamos lá. Tem que... Pegar mais três coisas. Aqui... Aqui também... É... 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 Eu tô só de boa. Mas talvez tenha... Talvez tenha pessoas que se incomodem com isso. Eu não sei. Mas... Pra mim é de boa. É... Faltou só mais um, né? Beleza? Vou pegar aqui. Eu não sei se... Ó... Complete a missão. Aqui tem a opção... Aqui tem a opção... Vamos correr. Vamos lá. Pra vocês verem como é que é o mapa. Outra coisa que eu gosto muito desse jogo é as músicas. É que as músicas são bem diferenciadas quando você... Tipo... Você meio que joga muito. Tipo... Eu... Que... Tô com muitas horas de jogo. Eu meio que acabei jogando. Tipo... Além desse jogo... Ó... A musiquinha é a mesma do Ragnarok. Ou é parecida. Eu não lembro. Faz tempo que eu meio que... Jogo... Faz tempo que eu jogo do Ragnarok. Tipo... Mas parece realmente... Tipo... Ó... É... Esse produto já é... É... O superfírito do Ragnarok. Ó... Tem um C, ó... Esse C é... É o Shade. É o modo de defesa dela. Realmente... Tipo... Eu testei e realmente bloqueei... A... Alguns ataques. Os monstros são bem animados, ó. Como vocês podem ver... Tem até... Eles... Eles atacando... É até... Bonitinho de se ver, ó. Eu mesmo gosto disso. Ah... As animações das asus skills também são bem feitas. Vamos lá. Aqui... Esses... Cristais aqui... Eles dão mais... Eles recuperam a estamina pra gente voltar a correr. As skills também são bem da hora. Mas é porque eu ainda tô na segunda classe. Tipo... Eu quero... Eu tô seguindo a... Quase a mesma linha do... Do um personagem que eu tenho... Que ele é... Que ele é level 374. Mas esse aqui eu quero fazer outra coisa com ele. Eu quero que ele... Use... Outra... Outro tipo de arma. Ah... Eu quero que ele use espada escura. Na verdade. Ah... O bárbaro que eu tenho... É... Ele usa somente... Ó... Usando... Tem skills que tu... Que você usa... Que consegue matar todos de uma vez só. Tipo... O meu W... Destrói os caras. É que pode dar auto-ataque. Que é o Z. Tipo... Mas... Só que... Sei lá. Não... Acho que não vai dar pra mim. Matar os monos somente no auto-ataque. Tipo... Demora muito. Até mesmo usando o Q. Ainda... Demora um pouco. Mas isso depende. Tipo... Se você quiser realmente... Chegar pra matar... Os caras de uma vez. Então... Não sei. Depende da sua escolha. É... É que... A gente já tá em outro mapa. Que... Tem um monte de... Já tem outros monstros diferentes. Vou entregar aqui a missão. Eu queria que a gente enfrentasse um boss, mano. Mas eu não sei se... A gente vai conseguir. Vou... Dar uma melhor aqui pra... Ver se a gente encontra aqui. É que a gente tem que matar uns monstros. Falta só mais um. É que quando a gente mata um monstro diferente... Ele entra pro livro de aventuras. Esse livro de aventuras... É... Quanto mais a gente vai coletando... Quando a gente chega no NPC... Na cidade principal... Ele... Ele entrega... Tipo... Eu particularmente... Não gosto... Não gosto... Porque... Atualmente... O jogo tá facilitando muito pro jogador... E... Eu... Não gosto... Tipo... Acredito que... Um bom jogo... Ele... Ele deve ser difícil... Tipo... Eu mesmo passava dia... Compreendo... Sei lá... Uma... Uma carta... Específica... Pra... Pra... Ficar forte... Num... Num... Um sniper... Por exemplo... É... Tem certas cartas... Tipo... Passa... Sei lá... Três... Quatro horas... Matando... Um monte... Não consegue... Ainda... Sei lá... Mas... É a vida... Tipo... Não é como se... Esse vídeo fosse influenciar ele... Mas... Vai dar sério... Porque... Não... Aqui... Essa missão... Tipo... A gente... Proteger... Meio que... Só matar ele... Ahn... 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 Acho que eu vou fazer só... Essa e... Talvez... Mais um... E... E... Pra... Trocar de personagem... Vamo lá... Ó... Trocou de musiquinha... Essa musiquinha... Ahn... Gostei... 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 É... É diferente... Sei lá... Matar esse aqui... É... Ó... É... Sei lá... Danção... Tipo... Cinco segundos pra terminar a quest... Ahn... Será que eu... Eu não completei a quest? Nem se lembro... Eu não completei a quest... Será? Será? Vou voltar lá... Vou voltar lá... Peraí... Deixa eu matar isso aqui... Catedã... 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 Ó... Quando... Você tenta... Quando você tá com zero de estamina e tenta correr... Ela... Ela meio que... Dá cancer, ó... Da hora... Isso aí é... Diferente... Não... Não tem no Ragnarok... Aqui... Ah... Tem que completar de novo... Terminar só essa missão mesmo aqui... Eu vou... É porque eu... Eu passei tanto tempo falando... Que eu... Não prestei atenção... Na quest assim... Mas vai dar certo... Ahn... Matei esse aqui... Ah... Tá acontecendo... Mata esse problema... É só... Chegar aqui... Dar uma olhada... Ver se tem algum monstro... Mata... Eu não sabia que... Que... Realmente... Dava pra falhar... Eu acho que eu acho assim... Bomba... Sei lá... Eu acho que eu... Esqueci de... Ahn... De upar outras skills... Porque... Ter só quatro... É... É... Foda... Tipo... O que não dá de cá... Né? Ó... Falta... Sete segundos... Será que eu vou conseguir... Completar essa quest... Ae... Que consegui... Ahn... Vamo lá... Tem que ter que ir... As vezes quando a gente completa a missão... Eu passo de level... Meio que... Atrai todos os mundos... Eu passo de level... Tu... Sei lá... Não é algo que... Me atrapalha... Tudo... Ah... Eu passei de level... Por isso que... Beleza... Level 82... É porque... Como assim... Ainda tá no começo do jogo... Eu só percebi... Que... Que o jogo em si... Tava demorando muito... Para o par... Não... Pelo... Ó... Que é a cutscene... Ó... Bem feita, né? Até... Chega... Vamo lá... Ué... Tomei aqui pra onde? Peraí... Vamos ver aqui... É... Aqui... Vem pra cá... Pronto... Ah... Apertando o backspace... Você vai direto pra lá... Ó... Aí... Dá pra... Vem pra essa tela de carregamento... Aí... Pronto... Aqui já é outra... Outro mapa do jogo... Ó... Até que é... Bem grandinha até... Os jogos em si... Ó... Aqui tá em inglês... Mas no começo do jogo... Quando... Tipo... Pelo menos nos primeiros levels em si... Algumas coisas estavam em português... Algumas... Algumas conversas em si... Estavam em português... Mas eu acho que isso não é algo que atrapalhe... A não sei pra quem... Realmente se importa em... Querer saber a história do jogo... Tipo... Eu meio que... Nunca parei pra... Acho que é um... É um... Um boys agora... É não... Ah... Queria que fosse... Tem que matar uns monstros aqui, né? É... Só... Ops... Viu o hit? Nem saiu... A animação... Vamos lá... Na parte daqui... Eu só completar essa quest aqui... E ir pro outro final... É melhor... Entendi... Vai faltar isso aqui... Vai faltar mais três, né? Vai faltar mais três, então... Cadê? Isso aqui... Está disponível... Vamos voltar... O mapa é... Até bem detalhado... Eu gosto disso... A maioria dos mapas são detalhados... Passei de level... A cutscene... Agora eu acho... Ah... Não é... Cadê? Pera aí... Deixa eu ver... Só até... Só ver se realmente é... Um boys agora... Se não for... Se não for boys... Eu passo pro outro boneco... Mas só pra concluir... Tipo... Levels iniciais... É até... Da hora de jogar... Tipo... Não é... Não é... Não é tão... Repetitivo... Entende? Tipo... Os boys... Assim... Todos os boys desse jogo... São diferentes... Um do outro... Eu, para menos... Não que eu tenha... Não que eu tenha visto... Tipo... Um boys... Tipo... Tu matava um boys aqui... Tu matava um boys aqui... Aí o próximo boys era igual a um antigo... Tá ligado? Tipo... Eu, para menos... Não... Não vi isso... É... Vamos lá... Eu acho que eu tô perto já... Espero que... Esse... Quando a gente chegar de lá... A gente consiga... Opa... Não... Hum... Ué... Até aqui é o... Até aqui é o caminho... Beleza... Olha os monstros vindo para cá... Olha aí... Se ligando aí... É hit... Mano... Até... Até... Tipo... Até eu mesmo... Com... Ué... Até eu mesmo com a equipe de... 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 Só luteando mesmo deles... Ainda assim... Não consigo dar IK nos monstros... Mas... Não é algo que... Para mim está me incomodando... Por mais que... Ah... Não é... Ou é... Destrua... Para fazer aqui... Deixa eu ver aqui... Ou será que é... Ou será que não... Será que é... Ó... É boys... É boys... Aí... Ó... Tem 53k de life só... Olha ó... Vamos brincar... Vamos brincar... Vamos brincar... Vamos ver... Primeiramente vamos ver como é que ele é ó... As animações da... Do ataque dele... Ah... Tem um lance de derrubar também... Ó... Vou até... Recarar a vida aqui... Deixa eu usar o C... Usar o X... Usar o X... Ufa... Ó... Tomei de stun... Que isso... Olha esse bicho em cima de mim... Mano... Que correto... Ó... Aqui a defesa dela... Enquanto eu estou nessa postura... Ela não... Eu não consigo me mexer... Ó... Apertar no Q... Ó... Ataquezinho diferente... Ó... Vou usar um Q nele... Ó... Não matei de... Ó... Ó... O dano que eu dei na área... Usando somente... Mas... Vocês querem ver... O dano hit kill... Ó... Vou dar um hit kill na galera... Vamo lá... É... Pera aí... Só pra ver aqui... Ó... Eu acho que... Vai acabar morrendo essa brincadeira... Pera aí... Vamo... Mata aí logo... Ó... Ué... Não matei... Estranho... Ó... A vida derretendo... Isso foi só esse skill... Ó... O R... Aí foi uma boa... Foi uma boa... Gostei... Gostei... Vamos trocar de personagem... Acho que eu tenho que sair daqui... Né... Só vou poder... É... Voltar pra... Seleção de personagem... Quando eu... Pronto... Ah... Pai... É... Chatão... Vamos voltar... Pra seleção de personagem... Esperar quase segundos... Ok... Agora... Vamos pro personagem... Level 374... Pra vocês verem... Um pouquinho da diferença... Eu vou colocar logo... A... 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 A minha arma mais forte desse personagem... Aqui eu tô em... Claypeira... Claypeira... Deixa eu ver o nome... É... Ah... Aqui é os meus itens... Aqui é as minhas armas... Tipo... Até que tô bem fortinho no momento... No ataque físico... Tipo... Eu não sou... Eu nunca... Meio que gastei dinheiro... Com o jogo... Mas... Não... Tipo... Aqui é as caixas prontas... Aqui ó... Vou te mostrar... Aqui é... As caixas que o jogo te dá... Que facilita demais... Que facilita demais... O jogo... Tipo... Eu não vou abrir... Porque... Vai ocupar muito espaço... Na minha... No meu storage... E... Na minha... Na minha mochila... E... Eu já tô com 61... E eu... Melhor não... Ó... Isso tudo aqui ó... A maioria de... Pronto... Todos esses itens aqui... São itens que... O próprio... Servidor deu... Que... Que... Isso facilita muito... Pro... Personagem em si... Tem... Sei lá... Tipo... Eu não achei isso... Isso aqui... É... Moedas que... Podem... Pode ficar meio que... Premium... Por 7 dias... Entende? Tipo... Eu não uso... Porque... Ainda não vi necessidade... Mas... Quem sabe um dia... Eu... Eu use né... Ah... Deixa eu ver qual... Uma arma boa aqui... Pra usar... Vou... Ah... Se você ver aqui nas costas... A arma muda ó... Mas somente a arma... É porque... Eu tô de fantasia ó... Tipo... Ah... Deixa eu mostrar aqui... É isso aqui ó... Mas se eu tirar... Ele volta pra roupa padrão... Que é essa... Que é essa roupa padrão... Mas... Esse aqui é um costume que... Eu ganhei... Por exemplo... Quando eu comecei a... A... Quando eu... Conheci esse jogo... Ele... Tava muito hypado pra ser... Tipo... Como sucessor... Tipo... Na época... Tava dando... Tava fazendo... Um barulhinho... Tipo... Isso ó... Tree of Save... Realmente vai ser o sucessor de... Tree of Save... De Ragnarok... Quer dizer... Aí... Tipo... Consegui... A... A... A chave do jogo em dois... Foi em dois... Foi em dois mil e quinze... Um pouquinho antes... Aí eu comecei a jogar... Aí pra todo mundo que começou a jogar esse jogo... O servidor... O servidor... O servidor deu esse costume... É... Aí eu tenho até hoje... Tem um... Um pra... Um masculino e um feminino... Que eu vou mostrar depois... É... Então... Vamos lá... Esse espadinho até que é da hora... Aqui é todas as minhas skills... Olha o tanto... De skill que eu tenho ó... Se liga na brincadeira... Vou demonstrar aqui ó... Aqui tem... A sala... Vamos pra essa... Aqui... Essa sala aqui... Você pode... Ficar testando isso... E eu... Ai... Aqui... Vamos lá... Vou me equipar aqui... 5... Aqui é... Aqui tem tanto... Opa... Que bom é essa? Esse aqui é o que? É o shift... Shift Z... Beleza... Aqui é a shift A... Vamos lá... Que... Que faz isso aqui... Tu... Tu... Dá dano enquanto corre... Aí... Esse... O W... Que faz... Tornadozinho... No spamming... Ah... E o E... Até... É... 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 Que da hora mesmo... Isso aqui é... Essas skills... Essas duas skills aqui... E e o R... São de skills de última classe... Que é... A última classe em si... É... O Blossom Blader... Tá aqui ó... Você começa como Svorgeman... Aí eu escolhi o Bárbaro... Aí... Esse nome aqui... Eu não sei pronunciar... Aí tem o Blossom... O Blossom Blader... Que é a última classe dele... Aí tem um... O A né... Ah... Outra coisa que é diferente do... Que eu esqueci de... De explicar... Aqui... Ah... O meu mascote também... Eu tenho um mascote... Que é um Pinguim... Mas tem vários outros tipos de mascote... Nesse jogo... É... Esse jogo... É... Pois é... Outra coisa ó... Dá pra pular... Não que seja... Sei lá... Não que se importe muito... Mas... Dá pra pular... E... Tipo... Ir pulando... Possibilita... Eu usar um outro skill que eu tenho... Que é... De Bárbaro... Que é esse aqui ó... Da hora né? Aí por exemplo... Vamos começar... O A... Faz isso... S... Faz isso... O D... Faz isso... O S... Vou usar de novo... Como é que é... Como é que tá aqui o jogo... No... Esses levels assim... Mais... Mais altos... Tá ligado? Tipo... O level máximo atualmente... Eu acho que tá... 480... Se não me engano... É... Essa quest aqui... Será que essa quest aqui... É pra um boss hein? Ó... Vocês viram o texto... Que tava em português... Ainda assim... Por mais que... A maioria do jogo em si... Esteja em inglês... Tem algumas coisas que tá em português... Ah não... Peraí... Calma... Ó... Aqui tem uma... Os monstros são... Bem detalhados e diferentes ó... Ó... Gostei desse aqui... Morre com hit ó... Ó... Não morreu com hit... Da hora... Esse aqui... Acho que ele morre com ele... O doido dele né... Bora lá... Bora lá... 5... Ó... Esse... Esse... Além desses buff... Que eu tenho aqui... Ainda tem outros buff... Que você pode conseguir... Na... 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 Na própria cidade... É muito doido isso... É... Ó... Tá em inglês aqui... Já... Sei lá... É um estudiador de português e inglês... Tipo... Pelo menos pra mim... Eu... Não me incomodo... Eu não me incomodo... Mas... Vamos lá... Ó o mapa... Como é que é... Até que é... Bem bonitinho... É... Ó... Os monstros aqui... Nesse mapa... Já é diferente... Ó... Aqui tem que matar... Esses monstros... Aqui... É... Aqui... Eu acho que é... Ah é... Esse aqui é... Uma missão... Basiquinha... Não tem nada diferente... É... Mata a monstros... Entregado... Entregado... É... Até que é... Até que é... Vamos avançar aqui... Mais... É... É um bo... Fazer mais uma missão... Só pra... Será... Desencargo de consciência... Talvez... Ó... Só pra mostrar aqui... Mais um mapa... Dos levels mais altos... Os monstros... Correm até vocês... Também... E... Que... Será... É... Mas tem um monstros... Que tava até... Muito longe da... Arranjida... Da... Esquipe... Da inteira... Vamos pra cá... Ó... Passou de level... Acho que eu já tava perto... Né... Esse aqui... Eu acho que... Como já tô no level 300... E tanto... Eu... Eu acho que eu não pretendo mais usar... Eu tenho... Ó... Tem um baixo... Ó... Tem um item aqui... Ah... Eu não pretendo mais usar esses... Cargo de XP... Tem bastante... Mas... Sei lá... Tem coisas que... Por exemplo... Não... Não dá pra vender... Tipo... Ó... Tipo... Esses item aqui... Ah... Tá... Ah... Mas esse aqui... Esse item aqui... Ele vai... Vai me... Zero de... De... Silver... Que é... É o dinheiro do jogo... Aqui eu tenho... 5 milhões... Ah... Esqueci de mostrar no personagem mais baixo... Mas eu devo ter um pouquinho... Só... Deve ter no máximo um 100k... Mas aqui... Esse aqui... Até hoje... Esse dinheiro aqui... Todo aqui que eu tenho... É... Foi só juntando... Tipo... Só matando monstros... E... 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 Fazendo quests... É... Até agora... Tipo... Eu não sei como é que eu vou gastar... Tipo... Não tenho... Eu meio que... Não tenho que gastar... Sei lá... A não ser que eu gasto com roupinha... Ou... Ou... Sei lá... Não vou me ver... Ou seja, eu vejo que eu gasto... Mas na real... Não tenho... Tem... Que gastar isso aqui... Ué... Que que é isso? Se for... Missão... Sacrum... Ou... 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 É... Ah... Entendi... Tem que... Visualizar... É... Só... Apertar espaço... Vamos lá... Tem que investigar... Os... Portais... Vamos aqui... Apertar espaço nesse... Às vezes... Tipo... Vai ter... Vai ter missões que é assim... Tipo... Só vai chegar aqui... É... Esse aqui não dá... Só vai chegar aqui... Apertar espaço nesses... Negocinho... Não sei nem o que aqui é... Falta mais um... Opa... É... A... A musiquinha aqui também é diferente... Gostei... Ah... Não tem mais nada aqui... Nós vamos voltar... O... O monstro não deixou dar perto... Beleza... Vamos passar agora... É... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Que aquilo vai... Para a próxima festa... Que ele vai... Desligue... Do dispositivo... De defesa... Na sala de controle... Onde é que é... Aqui né... Vamos lá... Para ver qual é... Se não for o que eu quero... A gente... Pera aí... Nossa... Olha... Que doido... Olha... Dropei um item... Mas com certeza é fraco... Vamos ver... O que é que é... Cadê isso? Aqui... Ó... 924... 924... 4.000... Tava vendo a discrepância do item que o mapa dá para o item que o próprio servidor dá para a gente... Tipo... Sei lá... Facilita né... Um pouco... Facilita... Para a gente... Não sei lá... Igual um cara aqui... Fatispatório né... Fatispatório né... Fatispatório... Beleza... Opa... Alguém está terminando rápido... Não... Ó... Olha como essa sai de frente... Tá um de líder né... Verdeira... Ó... Isso é chato né... Deixa eu esperar o dela derrotar... É... Aqui as espíritas tem cooldown... Que não pode usar o tempo todo... Só um roll né... Deixa eu ver se tem boss aqui... É um boss? É um boss? É um boss? Ó... Que é isso? Que é isso? Cortinho... Se for um boss melhor... Acho que não é um boss... Ah... Tem que matar os meus... Vamos lá... Pior que eu não... Tipo... Como meu corpo é... Um pouquinho fraco... Eu não sei se no vídeo... Vocês vão ver... Sei lá... Porque aqui dá para ver o meu FPS... É... O nosso FPS está 15... Tipo... Sei lá... Não é muito bom... Ó... Nada... Falta matar... Ah... Tem que desligar né... Beleza... Desligando... Ah... Tentar né... Vamos trocar... Peraí... Ah... Droga... Não... Não... Vamos dar back... Vamos dar 2... Pronto... Vamos voltar... Agora vamos trocar para o personagem de level mais alto... Pronto... Aqui... Tipo... Eu nunca... Ó... Por exemplo... Como eu sou um jogador de PvE... Eu nunca testei como é jogar... É... É... Tá aqui ó... Outro personagem aqui... Que tem uma roupinha lá... Para quem... Começou no jogo... Tipo... Eu nunca testei... PvP... Mas vamos testar agora... Eu tenho um... Um bagulinho... Para... Vamos lá... Ops... É porque eu tinha... Morrido... Se eu não me engano... Não sei para que... Ah... Eu acho que eu tentei fazer uma dungeon... Porque... Eu tentei fazer uma dungeon solo... E... Acabei... Não conseguindo... Ah... Vamos lá... As skills aqui também são diferentes... Ah... A gente tem que vir para cá... Né... Beleza... Não... É esse aqui não... Ué... Ah... Ah... É aquela hipera mesmo... Né... Ah... Onde é que é esse lugar... Mano... Ué... Peraí... É... É... Vamos testar... Vamos... Vamos ver no teleporte... Ver se dá para chegar lá... Depois eu... Vou fazer... Umas missão aqui... Aí... Aí depois eu... Aí por fim... Eu testo... O... O... PVP... Para vocês... Aqui o arqueiro... É basicamente... Igual ao... Snipe... Eu tenho até um... 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 O petzinho... Ó... O Falcon ó... Que nem tinha no... No... Ragnarok... É igual... É... É basicamente igual... O Ragnarok... Vamos lá... Matar os monstros aqui... Aqui... Os monstros já tem 3k de vida... Mas eu tenho 162... E aí beleza vamos usar os tios e temos que tentar o ar que eles ficam estudando da hora e cara moleque se ele dá muito dano até o meu falcão ele dá dano para caralho vou só usar aqui ó com o dano que o falcão dá na descida dele tem um estilo eu esqueci qual o nome da estilo que o eu esqueci o nome da estilo que o o o Sniper no Ragnarok que faz que é a mesma animação e aí e aí e aí e os autos aqui do eu quero pegar esse aqui é que eu tenho que matar 150 eu vou usar esse aqui ó vocês quer em área aí eu ele joga um e eu falo com ele dá a rajada minha sequer um é em área tendências ó ói que doido nem aqui é esse esses quatro esses três vídeos aqui ó é este de estudar o próprio falcão ó ó ó ó o da hora né aqui aí já o uau e se você é é como se fosse um ataque básico e você pode alternar o C e o Z, o Z é o ataque básico você pode alternar entre os dois apertando nesse e ó mas, sei lá, como o movimento tem muita vida, não vai dar tanto cuidado assim, mas você pode combate é porque o balcão ali dá dano demais ó mas por exemplo, por exemplo, só não há, não há também, ó, é porque o falcão dá muito dano mas eu vou desativar o, o 3 é o, ele dá, ele faz o falcão dar dano automático aqui vamos ver aqui, o S, ele dá duas flechadinhas muito, muito forte ó ah, é porque, se mostrar aqui, acho que é, é aqui, né deixa eu ver, acho que é aqui é, deixa eu desativar, ah, não posso desativar agora, vamos pegar, beleza vamos desativar aqui um, beleza, tá aqui, vamos ver ó, voltando aqui, dá o T, ele é esse aqui ó é, sei lá o F, ele dá um dano mais que eu não pode se meter na hora, ele dá um dano na pontinha ó, o G, o G é engraçado, ó aí eu escolho um lugar, né aí beleza, tá ali, né aí eu aperto o G de novo dá um salto direto pro lugar tipo, pra mim nunca foi, sei lá tipo, efetivo num boss, tá ligado acho que eu nunca pensei de certa forma mas é, é diferente ah aqui tem outras skills também de arqueiro, que é a skill de última classe que é a fletcher é, mas tem uma dinâmica só, eu apertando somente é, shift Z ele ativa essas outras skills, ó somente shift Z ó viu as outras skills já entram em triple down tipo, eu não preciso apertar a Z C o resto, entende é vamos lá acho que eu não vou terminar essa quest acho melhor não, né já tá dando muito tempo de vídeo então daqui vamos voltar pra base tem um tem essa pedrinha aqui que faz direto voltar pra base o boneco vamos lá eita que lindo vamos agora a gente vai testar um 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 pvp se eu perder tipo não faz diferença tipo aqui é pro intuito do vídeo é vamos lá onde é que era mesmo pvp vamos ver aqui é aqui aqui pvp ah juntar sim aqui ó tipo eu nunca nunca joguei porque eu não 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 sei tipo eu sempre fui um jogador pra matar os monstros ah tem que ter level máximo pra entrar né acho que eu não vou conseguir é tem que ter level máximo mas olha o que eu vou fazer agora tipo eu vou tentar não não vou tentar tipo eu vou dar o meu melhor pra chegar ai não é 3v3 né não 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 faz sentido existe tem o carácter de uma mulher hum que doideira mano vou pesquisar melhor sobre isso ai eu vou fazer ai depois eu faço vídeos diferentes mas sempre tem ó a gente sempre tá tendo dujons diários e semanais tem challenger mods tem challenger mods que é somente para evo 460 ou mais já vem já vem tem as raidzinhas tipo é porque eu esqueci qual era que eu conseguia fazer solo mano tinha um que eu conseguia fazer solo não sei se eu conseguia um single ah solo hunt eu não sei eu acho que eu não é possível fazer isso aqui solo 100% ah não sei se é esse aqui mas depois eu vejo e eu faço um outro vídeo explicando mas é isso galera que eu queria mostrar pra vocês assim o jogo é daora eu gosto desse jogo tipo mas assim é o MMORPG entende tipo vocês tem que ver se é o que vocês querem pra vocês entende você tipo eu gosto de fazer quest eu gosto de ficar matando boys é não é a toa que eu eu tive a paciência tipo é um bom jogo para desestressar por exemplo tipo eu jogo LOL tipo e LOL em si ele me estressa bastante tá vendo tipo ai sempre quando eu jogo uns 2 ou 3 partidas de LOL e eu me vejo que eu já tô um pouquinho estressado pra te estressar eu venho jogar 3 of saver porque eu completo 2 ou 3 quests e e eu tô totalmente de boa é como se me ajudasse a resetar a mente entende e e é um jogo que tu pode parar de jogar a qualquer momento tipo não assim parar de jogar e abandonar o jogo mas tipo se tu trabalha ou tem coisa pra fazer em casa tipo tu pode só sei lá deixar aqui e fazer alguma comida ou ir lanchar sei lá tipo é assim pra concluir eu recomendo tipo vocês jogarem é um bom jogo é é realmente um bom jogo mas vocês tem que entender que atualmente o jogo tá facilitando muito pro tipo pra você chegar no level máximo e fazer as Lugions as raids e eu pra mim no momento eu não quero isso porque eu quero chegar na raça no level máximo entende eu quero completar as quests e tipo é um jogo que você não precisa ter pressa entende então eu acho que eu acho que já não tenho mais o que o que falar assim pra quem tiver dúvidas é vocês comentem aí que eu vou tentar responder o mais rápido possível tá bom é então é isso galera muito obrigado pra quem assistiu até aqui e valeu viu e